Ontem, gente, teve ensaio geral para o Muin concert em Corumbá, o espetáculo que mobiliza centenas de famílias todos os anos. Vai ser hoje à noite. Na leveza dos passos, a passagem dos bailarinos em cima do palco. Um espetáculo à parte. Neste ano, o espetáculo tem como tema A Menina Passarinha, obra inspirada no livro de Diana Valdez e que retrata a vida da cantora e compositora T.T. Espíndola. Ao lado do palco, nas coxias, a fila de pequenos bailarinos já se formava. Eles têm entre seis e oito anos. A Helena vai subir ao palco pela primeira vez no espetáculo Moinho em concert. Na noite desta sexta, ela subiu apenas para ensaiar. Muito nervosa. E esse entre ensaios de integrantes no palco foi por causa do ensaio geral. Foi o momento de repassar todo o roteiro. As danças, músicas e narração. Afinação para deixar tudo pronto. Por aqui, parte dos integrantes já ensaiando. Enquanto isso, aqui ao lado, centenas de crianças também esperando para subir ao palco. São quatrocentas delas que integram todo o espetáculo. O Wellington trabalha na parte do espetáculo em que retrata a adolescência de T.T. Inspirações que vieram do livro e trazem desafios para as crianças e para os professores. Foi muito interessante que eles se entregaram de uma maneira absurda, assim, os adolescentes, né? Porque se sentiram muito representados, de certa forma. E mesmo sendo apenas ensaio, o público se fez presente. Boa parte da plateia era formada por parentes das crianças. A Laura veio assistir ao filho, que faz parte do elenco. Ela sempre acompanha todos os ensaios. E ver o filho subindo ao palco pela primeira vez no espetáculo é de se orgulhar. Foi uma correria, mas lindo de ver. Não canso de ver o espetáculo do ensaio dele. Acompanhei a maioria dos ensaios. Já a Kaila é mãe da Sara, de apenas seis anos, que interpreta a menina passarinha na fase infantil. Vai ser a primeira vez que a Sara vai subir aos palcos. Eu não imaginava, né, não tão cedo, que ela fosse ser protagonista de alguma história, principalmente no retomão. Bora lá pra...